No contexto europeu, no período entre guerras, nasceu a corrente filosófica do existencialismo. Surgiu em meados do século XIX com o pensador dinamarquês Soren Kierkegaard e alcançou seu apogeu após a Segunda Grande Guerra, nos anos 50 e 60. Este período europeu é marcado por profunda crise, frustração e pessimismo em decorrência da perda de liberdade e pela violência dos regimes totalitários. A crescente sensação de vazio se deve, em grande medida, ao fracasso dos grandes ideais humanitários. De forma progressiva, um ambiente inseguro e de pessimismo ideológico se instala ao se perceber o poder destruidor da técnica e da ciência utilizadas para fins perversos. Marcado pela desilusão, o homem contemporâneo encontra-se diante da pergunta fundamental. Quem é esse ser humano? O que significa existir? Qual o significado da existência? Dessa forma, o existencialismo é uma filosofia que considera a existência como ponto de partida para sua reflexão. Para o existencialismo, o homem é um ser finito lançado no mundo. Continuamente dilacerado por situações problemáticas ou absurdas. Assim, existir é projetar-se, lançar-se, destinar-se, fazer-se. O caráter essencial da existência é a subjetividade e a imprevisibilidade. Conjugando a falta de sentido da realidade com a essencial liberdade humana, encontramos a angústia de quem assume o seu viver, na incerteza de todo projeto e decisão. Heidegger e Sartre foram os dois mais importantes filósofos da corrente existencialista. Sartre contribuiu com uma reflexão mais profunda sobre a liberdade e liderou, dentro do movimento existencialista, uma corrente ateísta. Jean-Paul Sartre nasceu em 21 de junho de 1905 e faleceu em 15 de abril de 1980. Sua teoria sofreu influência dos filósofos Edmund Husserl, Heidegger, Carl Asper, Max Scheller e Kierkegaarder. Em 1943, publicou a obra fundamental do existencialismo, O Ser e o Nada. Nessa obra, Sartre aprofunda seu pensamento com respeito à consciência humana, como um nada, em oposição ao ser. A consciência é, não matéria, nada, e por isso mesmo, escapa a qualquer determinismo. Sendo um nada, ela é sempre possibilidade de ser diferente. De forma mais clara e breve, Sartre apresenta seu existencialismo em O Existencialismo é um Humanismo, conferência ministrada em Paris, em 1945. Explicitaremos a seguir, por meio de um talk show, os principais aspectos do existencialismo sartreano. Bem-vindos ao programa de Frente com Kixote. Hoje nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios um dos mais importantes filósofos do século XX, o existencialista Jean-Paul Sartre. E aí, tudo bem? Tudo bem, Kixote. Bom, hoje eu gostaria de discutir com você algumas das suas principais ideias sobre o existencialismo. Nós poderíamos começar o nosso bate-papo com a sua afirmação de que a existência precede a essência. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Excelente maneira de iniciarmos nossa conversa. E eu gosto muito de uma boa conversa, Kixote. Primeiramente, tendo como base a sua indagação, a existência precede a essência, eu posso afirmar com toda certeza que esta é a ideia central de todo pensamento existencialista. O ser humano não foi criado e não foi projetado por nenhum Deus. E por isso mesmo, não existe nenhuma natureza humana fixa. O ser humano, antes de mais nada, existe, se descobre, surge no mundo e somente depois se define. Pelo fato de sermos indefiníveis a priori, nós podemos afirmar que em primeiro momento o homem é nada. Então, explica um pouco mais, por favor. Sim, vou explicar. Não existe nenhum determinismo. Não existe um destino fixo ou imutável. O ser humano é para si, ou seja, tarefa, construção, projeto. O homem é responsável por tudo aquilo que ele faz dele mesmo. Pode-se afirmar que esteja subjugado a circunstâncias externas ou que é movido pela paixão, mas ele é responsável. E por quê? Porque somos livres? O homem está condenado à liberdade. Isso quer dizer que ele sempre terá que escolher uma vida para si, um ser para si. Não existe a opção de não escolher. E essa responsabilidade implica uma total posse daquilo que se faz. Se responsabilizar por aquilo que se faz. E tem um detalhe, Quixote. O homem não é responsável somente por ele mesmo em sua individualidade. O homem é responsável por todos os homens. Mas essa é uma sentença pesada, Sartre. É angustiante a gente pensar que não há um suporte divino e que também não há um destino que nos conduz. Mas é isso mesmo. A liberdade e a responsabilidade, associadas à incerteza, são fonte de angústia. A vida é constante e improviso. Não existe um ponto eletrônico ou um roteiro que definiu a nossa fala, o nosso pensar e o nosso agir. A liberdade é o ser do homem. A nossa vida é a escolha de nosso livre projeto. E existe uma questão, uma agravante, e algo que faz parte de fato. Quando nós temos que decidir, nós estamos sós. Mesmo que em meio à multidão. A solidão faz parte da condição humana. E por quê? Ninguém pode escolher por você. E ninguém pode se responsabilizar por aquilo que você mesmo escolhe. Tá, eu repito, isso é um fardo. Sim, sim. Você deve entender, Quixote, que a expressão máxima de autenticidade da vida do homem é a náusea vivida sob a forma de angústia. Muito se fala sobre a isenção da responsabilidade por causa do outro. O inferno são os outros, eu afirmo em minha teoria. Mas isso não é uma desculpa. Mesmo que os outros interfiram na sua existência, a responsabilidade por tudo que acontece com você é sua. Portanto, a responsabilidade é total. E, portanto, a liberdade também total nesse sentido. O homem é o futuro do homem. É interessante, mas é difícil. Bem, vamos mudar um pouco o rumo da nossa conversa, né? Quem é essa mulher? Opa! Minha amada, companheira de toda uma vida, Simone de Beauvoir. Minha parceira, a gente teve alguns desencontros durante a nossa história, mas eu ainda continuo extremamente apaixonado por ela. Há relato de que vocês vivem um relacionamento não convencional, é isso? Sim, sim. Sim, fugimos dos padrões europeus, aqueles padrões cristãos, estabelecidos, fortes. O nosso amor se manifesta de forma autêntica e na liberdade. Não nos preocupamos muito com essas convenções de termos que viver juntos e somente um com o outro. Mantemos, isso pode deixar algumas pessoas escandalizadas, mas nós temos os nossos amantes fora de nosso relacionamento. Isso já gerou um pouquinho de transtorno, dependendo da pessoa que nós nos relacionamos fora, mas, em contrapartida, procuramos levar isso de uma forma muito leve. Muitas pessoas, Kixote, focam esse aspecto desse relacionamento nada convencional, mas eu gostaria de ressaltar algumas características, algumas virtudes de Simone, da minha amada. Devemos focar muito mais na importância que ela tem e que ela teve, na estruturação das minhas ideias e nas lutas que ela teve, tendo como base o feminismo, nas suas batalhas pelos direitos políticos que, inclusive hoje, as mulheres já adquiriram. Mademoiselle, Beauvoir, é maravilhosa. E eu gostaria de sugerir uma coisa a vocês, para a produção de vocês. Posso? Pode. Posso. Quem sabe trazer Simone algum dia aqui no programa para ser entrevistada? Acredito que acrescentaria muito. Lógico. O convite já está feito. Sim. Muito bem, Sartre. Eu percebo a autenticidade das suas palavras. E, para encerrar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, eu gostaria de apresentar a você, aos nossos telespectadores, uma paródia que foi feita pelo projeto Don Quixote, que fala um pouco sobre as suas ideias existencialistas. Vamos ver? Claro. Como todo prazer. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ouvirá sempre